Vamos concluindo, né? Pois é, já está finalizando, estamos finalizando aqui a lei 11.892, né? Isso, dos Institutos Federais de Educação. Agora, importante o conteúdo do Colégio Pedro II, principalmente se o seu concurso é destinado ao Colégio Pedro II, né? O Colégio Pedro II terá a mesma estrutura e organização dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, ok? Mesma estrutura e organização. Então, vocês já sabem, né? É, colégio, a gente falou agora, né? Falamos agora, né? Diretor-Geral, toda essa estrutura, né? Reitoria, o que mais? Conselho Superior, antes disso, Colégio Dirigente. Tudo isso aqui se aplica ao Colégio Pedro II, tá bom? As unidades escolares, que atualmente compõem isso, quando dá a edição da lei, isso em 2008, tá? É, que atualmente compõem a estrutura organizacional do Pedro II, passaram aí a ter a forma automática, independentemente de qualquer formalidade, a condição de CAMP, né? CAMP da instituição. Então, o Colégio Pedro II não deixou de ter unidade escolar, passou a ter CAMP, ok? A criação de novos CAMP fica condicionada à expedição de autorização específica do Ministério da Educação. Então, o Colégio Pedro II, né, é levado ao status de Instituto Federal de Educação. Show? Bom, finalizando, o Diretor-Geral de Exposições Finais e Transitórias aqui, normalmente essa parte não é muito cobrada em prova, mas alguns examinadores são do mal, sabe? E aí vem e cobra uma. Então, é bom a gente dar uma passada de olho aqui, tá bom? Então, o Diretor-Geral da Instituição, transformada ou integrada, né, em Instituto Federal, nomeado para o cargo de reitor da nova instituição, é o que aconteceu com o Pedro II, por exemplo, exercerá esse cargo até o final do seu mandato, porque antes ele era o Diretor-Geral, ele foi transformado em reitor, né, isso em 2008. E em caráter pró-temporário, só para, né, é só enquanto finaliza, né, esse seu mandato, só no caráter aí temporário que você assume essa condição aí de reitor, ok? Nomeado para o cargo de reitor. Com a incumbência, na época, ele teve, esses reitores, né, tiveram a incumbência de promover, em 180 dias, a elaboração e encaminhamento ao Ministério da Educação, proposta de estatuto e plano de desenvolvimento institucional, ok? Asegurada a participação da comunidade acadêmica, que você já sabe, né, professores, servidores e alunos na construção dos referidos estatutos. Então, isso é importante, né, você saber que os estatutos foram elaborados pelos diretores-gerais que foram transformados em reitores e teve a participação na elaboração desses estatutos a comunidade acadêmica, ou seja, professores, servidores e alunos. Os diretores-gerais das instituições transformados em campos de Instituto Federal exercerão até o final aí do mandato o cargo de diretor-geral do campus, entendeu? Eles antes eram diretor-geral de uma, como é que é? Fala, instituição acadêmica, né, de uma... Eu perdi a palavra aqui, de uma unidade escolar, e aí passou a ser diretor-geral de campus, né, do respectivo campus. Nos campos, em processo de implantação, os cargos aí de diretor-geral serão providos em caráter pró-tempore, né, ou seja, por um tempo, por nomeação do reitor do Instituto Federal até que seja possível identificar os candidatos que preenchem os requisitos. Isso aqui é muito pouco provável de ser cobrado, né? Agora, o diretor-geral nomeado para o cargo de reitor pró-tempore do Instituto Federal ou o diretor-geral, né, do campus não poderá candidatar-se a novo mandato desde que já se encontre no exercício do segundo mandato. Então, aquele que já estava, né, no segundo mandato, não teria vídeo novo só porque mudou de nome, entendeu? É isso. Em observação, o limite máximo da investidura, né, que são dois mandatos consecutivos. Isso já existia, entendeu? E você olha só, ah, não, mas agora eu não sou mais diretor-geral, né, eu sou agora reitor, então eu não era reitor, então eu posso ficar por oito anos. Não, 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 não. Só mudou de nome, né, o desempenho é praticamente o mesmo. A criação de novas instituições federais de educação profissional e tecnológica, bem como a expansão das instituições já existentes, levará em conta o modelo do Instituto Federal. Claro, né, as novas, desde 2008 pra cá, tem que observar os parâmetros e as normas definidas aí pela lei e pela Ministra da Educação. Ficam redistribuídos para os institutos federais criados nos termos da lei, todos os cargos e funções ocupados e vagos pertencentes aos quadros de pessoal das respectivas instituições que os integram. Então, é, na lei 8.112 nós estudamos o Instituto da Redistribuição, né, redistribuição que não se confunde com remoção, principalmente na criação e extinção de órgãos, né, o que é que nós tivemos? Nós tivemos uma transformação do órgão. Então, aquele servidor que pertencia, né, àquelas estruturas, às universidades, às escolas, enfim, né, aquela estrutura anterior deixou de existir, mas tinha lá um corpo de servidores, eles foram redistribuídos, eles, o cargo deles não acabaram, né, não, olha, acabou tudo, não, vocês serão redistribuídos, vocês passarão a integrar agora um novo órgão, entendeu? Um novo quadro de pessoal, redistribuição é a movimentação de cargos, enquanto que remoção é a movimentação de servidores, isso é muito importante, né, Instituto da Lei 8.112. Então, ficaram redistribuídos, né, os cargos, né, e assim como as funções, sejam ocupados ou vagos na época, não importa, né, todos os cargos passaram a integrar as novas instituições. Todos os servidores e funcionários serão mantidos em sua lotação atual. O que é lotação? Lotação é o local de trabalho, nenhum servidor, por ocasião dessa transformação dos institutos, né, das estruturas anteriores em institutos federais, nenhum servidor, ah, não vou mais trabalhar porque agora, né, não é mais o que era antes. Não, você continua trabalhando em um local, né, a sua lotação continua a mesma. Sua vida funcional é que mudou, né, o seu cargo agora, ele pertence a uma outra instituição. É isso. Exceto aqueles que foram designados pela administração superior de cada instituto federal para integrar o quadro pessoal da reitoria, vai lá, né, trabalhar lá no comando. A mudança de lotação de servidores entre os diferentes campings de um mesmo instituto federal deverá observar o instituto da remoção, né. Aí sim, a remoção, servidor já integra aquela estrutura nova, ok, o seu cargo já foi alocado na nova estrutura dos institutos federais de educação. O Instituto Federal de Educação tem lá vários campos, ou seja, né, ele tem ali um acervo de campo e a mudança do servidor que sai de um determinado campus e vai trabalhar em outro campus é através, acontece através do instituto da remoção. Remoção é a mudança de servidor que muda o seu local de trabalho, ok? E a remoção para a administração, né, seja para o reitor, vai ser um mecanismo de ajustar mão de obra a necessidade do trabalho. Então, o reitor vai falar assim, olha, eu preciso de ser mais servidores no campus tal, ok? Tira do campo A e coloca no campo B. Remoção, ok? O patrimônio de cada um dos novos institutos federais, olha lá, né, autonomia administrativa, né, patrimonial também. Pelos bens e direitos que compõem o patrimônio de cada uma das instituições, que o integram, os quais ficam automaticamente transferidos sem reservas ao novo ente que se criou, né, que é o Instituto Federal respectivo, pelos bens e direitos que vier adquirir, pelas doações ou legados que receber, por incorporações que resultem de serviço por ele realizado. Nada diferente para qualquer estrutura patrimonial de qualquer, né, estrutura de órgão público. Os bens e direitos do Instituto Federal serão utilizados ou aplicados exclusivamente, né, para a consecução de seus objetivos. Não pode ter desvio de finalidade no uso de bens e direitos sob pena de anulidade, né, abuso de poder, desvio, né, isso. Não podendo ser alienados, a não ser nos casos em que as condições permitidas por lei, hein. É bem público, né, lei é um direito administrativo. Os Centros Federais de Educação Tecnológica, ou seja, Cefete, Rio de Janeiro e de Minas, não inseridos no reordenamento do artigo 5º, permanecem como entidades autárquicas vinculadas ao Ministério da Educação, configurando-se como instituições de ensino superior, pluricurriculares especializados na oferta de educação tecnológica, dos diferentes níveis e modalidades de ensino, caracterizando pela atuação prioritária na área tecnológica, na forma da legislação. É uma exceção, né, alguns centros, alguns Cefetes do Rio e de Minas, não foram inseridos lá naquele reorganização do artigo 5º. Também não é um artigo forte pra sua prova, não, ok? Porque não traz nada de muito revelador aqui. Bom, e assim a gente finaliza, né, a análise bem, né, bem objetiva dessa lei. Claro que aqui o meu objetivo não é analisar o Instituto de Educação pra aquele que já está lá dentro do Instituto de Educação e precisa verificar, né, as suas carências, as suas detalhes de funcionamento. Claro que não, né? E eu vou te dizer, muito cuidado com isso, viu? Pra aula de concurso público, o objetivo é fazer a prova e acertar o X, né, a questão da questão. Muitas vezes, aquele que está lá vivenciando a prática se atrapalha na questão da prova. Eu falo isso porque eu já passei por isso. Eu fiz uma prova sobre diretoria do fórum e eu errei uma questão sendo a secretária da direção do fórum, do juiz diretor do fórum, né? Porque a prática nos leva a erros onde o conteúdo legislativo é que é cobrado no seu edital. Então, muito cuidado com isso. Muito, muito, muito cuidado pra não se perder. Se eventualmente... Mas, Claudete, você tinha que ter dado um foco maior aqui ou ali porque funcionamento dos institutos federais, eu sou já servidora, eu tenho um parente que é servidora. Cuidado com isso, ok? Aqui, o objetivo é conteúdo de concurso público. Bom, e aqui vai meu recado pra você. Querer não é poder, mas estudar é fazer acontecer. Claro! Muitas vezes as pessoas querem, né? Realmente essa frase, querer é poder. Olha só, tá, querer é poder, basta querer que você pode? Não. Não. Você tem que buscar, né, essa conquista. E essa conquista vai ser realizada, pro seu caso, né, através do estudo. E falando de instituto de educação, nada mais apropriado, né? Estudar é o melhor caminho para o crescimento. Estudar é, sim, condição de futuro, né? Se a gente quer um futuro pros nossos filhos, a primeira coisa que a gente pensa é vou dar educação. Então, a educação brasileira deve, deve ser sempre priorizada. E tomara, né, que os institutos federais cada vez mais, cada vez mais sejam respeitados, não pela população apenas, mas sejam respeitados pelos nossos governantes, né? Por aqueles que devem zelar pela educação de qualidade para os nossos cidadãos brasileiros, né? Se você é servidor, quando estiver lá no Instituto Federal de Educação, procure contribuir para essa missão maior, que é a educação formadora e transformadora de realidade. E possibilitadora de futuros, verdadeiro futuro. É encarar uma população pobre, uma população sem oportunidade, é muito triste, né? É muito sem esperança. Então, a educação, ela é isso, ela é o caminho, é a alimentação de esperança. É dar possibilidades àqueles que não têm mínimo de oportunidade. A educação faz isso. Bom, estude muito, estude com qualidade, para ser um servidor de qualidade também no âmbito da educação. Até o próximo desafio concurseiro. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.